Bom dia a todos Bom dia É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã Para podermos juntos Abrirmos a palavra de Deus E estudarmos um pouco Da mensagem que o Senhor tem pra gente Nesta manhã Eu acredito que todos nós sairemos daqui Muito abençoados Porque uma vez que nós abrimos a palavra de Deus Para estudarmos, com certeza Nós recebemos muitas bênçãos do céu Esse mesmo livro Nos diz que Por muitas vezes Deus falou por meio Deus falou aos pais por meio dos profetas E Ele também Falou por Cristo O qual constituiu em meio de todas as coisas É muito bom Ser herdeiro de algo Na verdade Você é herdeiro de alguma coisa? Você tem alguma herança? Bom Tem alguém que sentava do seu lado aí Olha para a pessoa que está à sua direita Olha para a pessoa que está Essa pessoa que está à sua direita Essa pessoa Ela tem uma herança Você sabia? Talvez ela esteja escondendo muito bem Para que ninguém Saiba Para que ninguém vai encontrar essa herança Talvez você conheça Talvez você conheça a herança dessa pessoa Talvez é um vínculo familiar Mas uma pessoa que está à sua direita Tem uma herança muito grande Agora A pessoa que está à sua esquerda Olha para a pessoa que está à sua esquerda Essa pessoa também tem uma herança Grande também Eu quero convidar você A dar um abraço A pessoa que está à sua direita E dizer o seguinte Para essa pessoa O Senhor tem uma herança Dá um abraço A pessoa que está à sua direita E diz Deus tem uma herança Especial para você Tem uma herança Especial para você Amém Nós estamos aqui Essa manhã De sábado Na igreja do Senhor Para louvarmos O seu nome Porque Ele nos escolheu E tem uma herança Especial para cada um de nós Amém Há um grupo especial Aqui Nessa manhã Que veio Para Genebra Para um motivo Muito especial Eles são pessoas De diversos lugares Da Suíça Da França E de outros lugares Do mundo Nós estamos Em 51 Caléres Aqui em Genebra Passando um período De três semanas Para poder Neste período Sair às ruas De Genebra E falar do amor De Jesus Para a gente Tem muitas pessoas Aqui em Genebra Que precisam ouvir Falar de Jesus E a gente escolheu Separar as nossas férias Para fazermos isso A gente tem feito Um trabalho De estar nas ruas Fazendo Free hugs Dando abraços grátis Ou calão gratuito E tem sido Realmente Uma bênção Muito grande E a gente quer De uma forma Curta Apresentar Para você O que tem sido A missão Calére Até aqui Jovens Com uma herança Muito grande Que decidiram Tirar as suas férias Da falta do amor de Jesus Do amor de Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 E nós estaremos lá fazendo exatamente o que você viu ali no vídeo Vamos nos reunir, orarmos juntos e sairmos também juntos Para poder compartilhar do amor de Jesus Essa comunidade que tanto precisa ouvir falar de Cristo Estão acontecendo outras coisas muito legais Envolvido que o Missão Caleb tem feito Ontem à noite estivemos ali na igreja vivo E teve, não sei o que é acontecendo lá Mímicas muito legal Uma forma diferente de passar a mensagem E a gente que vai encontrar E a gente vai ter que fazer E o que é o que é o que é o que é o Senhor E aí o que é o Senhor E a gente vai ter que ter a mensagem Nós temos três pessoas lá E o que vai ter que fazer O que é o que você viu O que é o senhor O que é o senhor E o senhor O que é o senhor O que é o senhor muito bonita espiritual, de crescimento e como a gente pode salvar outras vidas de formas diferentes, há também os casais, quantos são casados aqui, deixa eu ver as mãos opa, temos bastante casais com certeza você tem os seus amigos casados também, outros casais de amigos, você pode convidá-los a ir, será acontecerá no dia 11, 12 e 13, isso é segunda terça e quinta e você tem todas essas informações online no facebook missão calé, você pode acessar todas essas informações e no final nós vamos distribuir para você também programas de saúde e relacionamento essa é a igreja de genebra movimentando-se motivada no trabalho do senhor e você pode estar muito bem envolvido, isso aqui é é a sua igreja e você deve com certeza fazer parte disso e tomar parte porque há muitas pessoas que precisam ouvir falar do amor de Jesus aqui sabe, a gente tem feito esse trabalho por vários dias e a gente tem encontrado muitas pessoas que tem falado sobre missão e esperança e sobre a necessidade que nós temos de falar mais o amor de Jesus e olha, eu tenho participado disso e já fui motivado por isso várias vezes você sabe que eu tenho aqui na igreja de genebra duas famílias muito especiais e que tem feito parte já da minha vida de um ministério de um bom de uma a mais longo prazo e outra a mais curto prazo você sabe que eu ouvi falar da igreja adventista de genebra um grupo aqui há muito tempo há mais aí em torno de 10 anos lá no grande do sul tem uma família muito especial aqui que é a família do professor Ivan e nós estudamos juntos no IACS não com o professor mas com o Ivan e a gente passou um período ali muito, muito legal participando do projeto missionário com coral com a própria com o próprio colégio do IACS e é muito bom estar aqui meu amigo depois de 10 anos que a gente poder se reencontrar novamente e a segunda família é a família do Gruber a família do Davi e da Helena que com certeza tem sido uma benção ter conhecido e vindo pra cá a convite da Thalita e a gente poder ter passado esse tempo tão bom aqui participando desse projeto tão especial com a missão que é o projeto Missão Calera não há dúvidas de que Deus tem um propósito muito especial na vida de cada um de nós você sabe que há muitas pessoas que vivem na situação que você está vivendo hoje aqui em Genebra eu não sei se há algum suíço aqui conosco hoje pela manhã há algum olha aqui nós temos pessoas aí que são suíças são daqui muito bem mas sabe tem ali gente que nasceu algumas algumas crianças também a maioria de nós quase todos nós somos estrangeiros e nós estamos acostumados a sermos chamados assim não é verdade? eu quero dizer que não há nada de ruim em ser chamado dessa forma até porque nós somos estrangeiros em uma terra distante uma terra que não é nossa e nós só estaremos na nossa pátria quando nós formos todos juntos para o céu portanto não importa se você está na nação que você nasceu ou não todos nós continuamos sendo estrangeiros e há uma mensagem muito especial ao livro de estrangeiros que um autor da Bíblia escreveu e essa mensagem ele escreveu para eles há mais de dois mil anos e essa mensagem ela é para nós para mim e para você hoje eu tenho que ir comigo uma carta quantos gostam de receber cartas? você gosta de receber cartas? a gente gosta de receber cartas se receber e-mail tudo bem mas se já é uma carta já é muito mais especial não é verdade? a gente recebe cartas de pessoas que são especiais para a gente há três anos atrás a minha irmã ela recebeu uma coleçãozinha de cartas cartões postais que ela veio de um amigo que estava vivendo na França ele foi para o Brasil ele levou várias coisas antigas que ele havia encontrado em uma casa que ele trabalhava e levou para ela e ela guardou com muito carinho eram cartas antigas de uma família francesa e ela falou o seguinte olha eu vou guardar essas cartas e quando eu aprender francês eu vou estudá-las ela fez história eu gosto de coisas antigas e ela guardou essas cartas com muito carinho eram cartas muito preciosas para ela mas essa carta aqui que eu tenho comigo nessa manhã não faz parte da tua coleção mas é uma carta muito especial também ela é uma carta que conta a história de uma família é um senhor que pediu para o seu servo escrever algumas palavras e a carta o conteúdo da carta é com respeito ao filho você sabe que existe muitas famílias que você olha em você ele olha para a família admira a família porque é uma família muito bem estruturada e esse homem o senhor dessa carta ele tinha uma família muito bem estruturada até que um dia o filho começou a fazer algumas coisas começou a desagradar e realmente a manchar com o nome ou com a família ele desagradou totalmente o pai e o servo escreve essa carta contando a história de como esse filho saiu de casa foi para longe para a casa do pai tinha uma herança muito grande para receber mas porque tomou essas decisões extremamente contra o pai ele perdeu o direito da herança e quando você perde o direito a alguma coisa existe um processo para você rever esse direito e aqui nessa carta conta de uma forma emocionante como que o pai faz tudo para entregar novamente o direito do filho a herança que esse filho já pensou que amor todos nós somos filhos a gente olha o amor para os seus pais e a gente pensa puxa vida não tem amor maior do que esse e aqui nessa carta mostra então a corrida de um pai em busca do filho para poder dar novamente a herança para ele que deve acreditar eu pergunto você gostaria de ler essa carta da mão eleger eu vou ler talvez um pedacinho dela para você eu quero você eu quero convidar você a acompanhar todo mundo essa história está na sua bíblia no livro de primeiro a Pedro capítulo 1 enquanto você abre a sua bíblia nós temos aqui o autor desta epístola dessa carta que é Pedro mas não é a primeira vez que ele se refere ou que ele escreve aos crentes talvez a segunda e haverá uma terceira vez a verdade é que um dos primeiros livros a serem escritos do novo testamento foi escrito pelo homem chamado Marcos mas possivelmente quem havia dito para ele as palavras que estão no evangelho de Marcos teria sido o próprio apóstolo o próprio apóstolo Pedro quando você olha para o evangelho de Marcos e você vê Pedro por trás você começa a entender algumas coisas e de algumas formas que Marcos se expressa nesse evangelho mas aqui na epístola de Pedro nós temos de uma forma clara quem é o autor da carta primeiro a tempo do capítulo 1 verso 1 começa dizendo Pedro esse nome foi dado a ele pelo próprio Cristo o nome dele era Simão e Jesus orou para ele o seguinte a partir de agora você vai começar a se chamar Pedro depois que Cristo trocou o nome dele enquanto ele vivia com Cristo ele também foi chamado para ser apóstolo de Cristo o apóstolo ele precisava ter algumas características nem todo mundo pode ser apóstolo o apóstolo primeiro ele deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus e segundo chamado por Cristo então para levar essa mensagem a mensagem da ressurreição portanto nós temos os discípulos que viram a ressurreição nós temos Paulo que não estava lá mas ele foi chamado pelo próprio Jesus na estrada de Damasco e Pedro se identifica nessa carta como um apóstolo mensageiro do Senhor para trazer uma mensagem para mim e para você hoje no sabendo como eu disse no começo essa carta não foi direcionada para a gente ela foi direcionada a outras pessoas mas nós podemos também lê-la e aplicá-la para a nossa vida capítulo 1 do versículo 1 nós temos então o destinatário da carta e estava o destinatário aos eleitos que são forasteiros forasteiros então está aqui essa é a maior identificação que nós temos com os destinatários dessa carta nós somos forasteiros aqui em René aqui na Suíça e lá estavam os forasteiros que viviam na região de Ponto Galáxia Capadócia Ásia e Bitinha é o último local e eles escrevem essa carta para eles com um propósito para podê-los encorajar a continuar andando na caminhada de fé talvez você esteja precisando de coragem nessa manhã todos nós precisamos de coragem e força para nós continuarmos na caminhada rumo ao céu essa mensagem portanto é para você nessa manhã ele diz então no versículo 2 com respeito a esse grupo de pessoas eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito para duas coisas para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo algumas pessoas entendem a eleição como sendo uma forma de que Deus usa para escolher alguns para a salvação e outros não mas na verdade aqui Pedro está dizendo que todos nós somos eleitos e aí há uma diferença quando ele diz o seguinte o eleito é aquele que age como eleito é o seguinte você conhece aí um prefeito de uma cidade muitas pessoas são eleitas e muitas pessoas são eleitas por exemplo para ser prefeito de uma cidade aí você vê um camarada que assume o posto de prefeito ele vai lá tem o seu escritório tem o seu budget tem o seu valor as suas informações o seu financeiro para ele usar mas ele não age como prefeito ele não vai no escritório ele vai passear está sempre passeando está sempre sem trabalhar ele está aí fazendo coisas que não é do ofício dele de prefeito ele tem o título de prefeito mas eu pergunto ele está sendo realmente um prefeito sim ou não ele não está sendo um prefeito porque ele não está agindo como prefeito somos eleitos por Cristo mas aqui Paulo nos diz como vive o eleito e aqui ele usa duas características a primeira delas ele vive para obediência e a segunda a expressão do sangue de Jesus Cristo você sabe que Deus chamou você para que você para que ele possa cumprir o propósito dele na tua vida e aqui ele está ele nos chama para nós obedecermos a vontade dele o propósito que ele tem para mim e para você enquanto a expressão do sangue de Cristo é para passarmos por esse processo onde o sangue de Cristo é aspergido em nós e ele é capaz de purificarmos de todos os pecados de todos os problemas de todos os pecados esse é o maior problema que nós temos quando a gente olha e a gente vê o sangue de Cristo ele vê que é suficiente para a nossa salvação e é o único que se expressivamente vê o sangue de Cristo eu quero ampliar essa visão contando para você a história de dois soldados a Suíça é um país que não passa por guerras isso é realmente muito bom que você esteja aqui e mesmo assim ainda constrói cave por tudo que é canto eu não sei aí você mas quando você chegou mas quando eu cheguei fui dormir na cave lá onde nós estamos abrigados eu falei puxa vida mas isso é um pouco perigoso não tem nem janela mas tem todo um processo de área e realmente é muito bem protegido nós estamos lá e aí no primeiro dia que nós fizemos o culto de manhã uma moça agradeceu dizendo obrigado porque eu estou bem protegido qualquer coisa que aconteça eu estou a salvo aqui dentro não passamos por guerra mas está bem protegido tem bastante caves agora os países que passam por guerra ou passaram por guerra em volta experimentaram muitas vezes essa experiência e aí havia dois soldados que estavam batalhando juntos e aí de repente um dos colegas recebe recebe ele um tiro ele cai no chão sangrando com muita a gente estava muito grande e o colega ali tentando ajudar do lado e de repente o inimigo se aproxima e quando o colega viu que o inimigo se aproximava ele se tentou no chão também e se fez de morto quando o inimigo se aproximou ele viu dois soldados caídos no chão e de um havia tanto sangue mas tanto sangue que pensou os dois estão mortos nem mexeu com os dois passou a continuar a fazer as suas atividades e aí aquele que estava vivo do lado do morto do lado do amigo em hemorragia teve a sua vida salva por causa do sangue do amigo sabe o sangue de Cristo ele é suficiente para salvar a toda a humanidade se nós confiarmos única e exclusivamente no sangue de Cristo para a nossa salvação com certeza receberemos a promessa que já vamos ler que é a promessa de uma herança eterna eu não sei em que tipo de promessa você está perseguindo eu não sei em que tipo aliás de herança você está buscando ou tem perseguido mas há uma herança específica para todos nós e é o sangue de Jesus que nos dá a possibilidade de termos essa herança quando nós vamos para o versículo 3 nós vemos então quem é que está por trás dessa promessa no versículo 3 nós lemos o seguinte bendito o Deus o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando Pedro refere-se aqui a ele como sendo Deus e Pai ele está se referindo ao relacionamento de Jesus com o próprio Deus na natureza humana de Jesus o Senhor é Deus para ele o Senhor na natureza na natureza divina de Jesus o Senhor é Deus para ele na natureza humana de Jesus o Senhor é como o Pai assim como para mim e para você e esse mesmo Pai cumpre uma promessa conosco que está aqui nesse versículo eu convido você a continuar lendo o versículo 3 que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança o trabalho que o Senhor tem feito por mim e por você através do seu sangue é nos regenerar para termos uma viva esperança com Cristo como tem palpitado a esperança no teu coração a esperança viva em Cristo tem palpitado e feito você a guia de uma forma tão grande que você não consegue se conter mas quer passar isso adiante e contar essa viva esperança de Cristo para as outras pessoas essa é esse o ministério de Jesus em nós nos conceder uma viva uma viva uma viva esperança e juntamente com essa esperança a uma promessa no versículo 4 ele nos fez isso para nos dar uma herança incorruptível sem mácula imacessível reservada nos céus para vós outros eu pergunto você sabe o que é imacessível? bom eu também não sabia eu li o texto e falei rapaz imacessível então que palavra diferente né mas essa é uma palavra que é mais ou menos parecida com as outras duas e ela nos dá um entendimento muito melhor quando a gente entende o que é imacessível incultível imacessível e reservada nos céus essa é a herança que o Senhor tem para cada um de nós imacessível significa que não murcha você tem coisas em casa você tem uma bola de futebol por exemplo se você deixar ela por muito tempo na garagem ela vai murchar o tempo vai passar e ela vai murchar se você tem dinheiro no banco há problemas que vai vir na tua vida que dinheiro suficiente não vai ser suficiente para resolver esses problemas há pessoas sentadas ou perto de você que vem perto de você que dizem que te amam que haverá momentos que essas pessoas por mais que elas queiram por mais que elas continuem te amando não serão suficientes para ajudar no que você precisa há doutores especialistas pessoas muito bem entendidas que mesmo que você gostasse muito bem algum momento possivelmente não serão capazes de ajudar somente a herança que Cristo nos promete é incontentível e não murcha ou seja não passa e sabe essa é uma viva esperança para a gente para todos nós porque a gente vai vivendo a nossa vida em uma sociedade trabalhando bastante não sei como é que é o teu dia que dia aqui mas lá na Irlanda o povo trabalha bastante o povo diz assim olha não vou poder fazer isso porque eu estou trabalhando eu estou todo mundo trabalhando e o povo trabalha 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 e parece que a nossa vida constitui sim trabalhar fazer dinheiro para a gente poder depois trabalhar mais e qual o sentido disso tudo? existem pessoas que são muito eu uso eu ouvi essa palavra algumas vezes um tempo atrás eu sou muito pragmático eu sou muito ali eu sou muito direto vamos direto ao ponto direto ao senhor eu pergunto vamos direto ao ponto na sua vida qual é o ponto final que você quer chegar é claro se você quer juntar uma herança aqui com certeza trabalhar bastante é muito importante mas se você quiser juntar uma herança no céu existem outras coisas que você saia a sair de fazer eu pergunto para você hoje nessa manhã aonde você quer juntar a sua herança? com o Cristo quando o Caleb sobe as montanhas para batalhar junto ou contra os gigantes ele subia aquelas montanhas porque ele sabia da herança que ele tinha ele era uma pessoa objetiva ele subia aquelas montanhas porque ele sabia que Deus havia prometido aquele monte para ele e aquele monte era por ordem divina dele e ele sobe sem medo para conquistar há momentos na nossa fé que nós devemos subir a montanha e enfrentar os gigantes que a gente tem na nossa vida no dia a dia para a gente poder receber um dia a herança que foi nos prometida para a gente que é eterna não passa quando essa herança se torna disponível para a gente e a gente começa a viver essa herança aqui a gente começa a passar e viver um tipo de vida diferente onde você tem gastado as suas horas quando você pega o seu diagrama ou as suas informações do seu dia que você faz no dia a dia aonde você tem gastado as suas horas o que você tem feito e você mede o que você faz ou o que quais são as suas atividades diárias e aí eu pergunto para você essas atividades diárias tem a ver com a herança que você tem no reino do céu existem muitas pessoas e eu incluo nela que estão procurando cada vez mais buscar e saber como podemos viver uma vida melhor aqui nessa terra buscando a herança que nós temos no céu e essa resposta a resposta de como nós devemos viver aqui para conseguirmos a herança celeste Pedro continua escrevendo e ele então continua dizendo para a gente ele vai dizer para mim e para você nessa manhã como podemos viver a nossa vida melhor aqui para o dia que nós recebemos essa herança que o Senhor tem prometido para a gente até aqui são as promessas a promessa de uma herança corretiva no texto bíblico no versículo 3 voltando um pouquinho a promessa de uma vida de esperança que Jesus nos concede pelo seu sangue e aí a gente vai para o versículo 6 eu convido você a olhar a sua bíblia no versículo 6 e aí ele diz o seguinte para essas coisas que passaram que eu já falei qual é a primeira frase a primeira palavra que está no versículo 6 como é que é alegre o que mais aqui muito bem a minha tradução é igual a sua João Ferreira de Almeida ele diz o seguinte nisso exultares ele está falando de coisas que ele já havia escrito no início do versículo 6 as primeiras palavras ele está se referindo aos versos que já haviam passado ele diz o seguinte em todas essas coisas na promessa de esperança e numa herança incoruptível nisso exultais que como é a tradução da irmã nisso se alegrou você tem que se alegrar então esse é o motivo pelo qual Deus convida que a gente se alegre de que exulte pela herança que ele tem prometido para mim e para você sabe o que acontece há aqui algo que tira o clima dessa dessa passagem que é de esperança que é de exultação de alegria que é a próxima palavra que é a próxima palavra nossa versão como é que é necessário então nisso nesses exultais embora muito bem ele diz o seguinte ó alegrar com os exultais mas embora ou portanto todavia então o clima é quebrado e agora Pedro começa começa a falar de um outro assunto ele diz o seguinte embora no presente mas por breve tempo se necessário sejais conquistados por várias provações sabe ele promete um monte de coisa muitas coisas muito boas uma herança já pensou uma herança que não passa nessa herança puxa vida tem muita gente que tem muito dinheiro mas eu eu tenho uma herança que não tem fim é uma promessa muito grande mas ele diz o seguinte mas no entanto todavia sejais conquistados por várias provações e sabe quando ele diz isso é pra nossa mente finita entender de que essas provações elas tem a ver com a herança que ele havia prometido alguns homiciclos antes quando ele promete a herança ele diz o seguinte mas pra você receber essa herança e aí ele usa as palavras mas se necessário é de pouco tempo né é a pessoa que vai pegar com alguém mas já já vai acalmando né no começo ali pra dizer ó não fica tranquilo você tem que fazer isso mas vai ser tranquilo né há necessidade de passarmos por provações sabe que as provações que nós passamos elas elas são não trazidas por Cristo mas elas são permitidas por Deus para que nós possamos ter a nossa vida moldada de acordo com a vontade divina as provações elas são uma bênção na sua vida como é que pode né poxa tenho problemas tenho dificuldades tenho diversos como é que pode dizer que a minha esposa doente em casa pode ser uma bênção na minha vida como dizer que o débito que eu tenho aí eu não sei pode ser uma bênção pra mim como você pode dizer que as dificuldades que eu tenho passado as tentações que eu passo as provações é uma bênção pra mim pois é Pedro está dizendo aqui que as provações elas tem um objetivo eu não vou dizer eu quero que você nós possamos ver juntos qual o objetivo então e como pode a provação ser uma bênção e a resposta está no versículo 7 para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que um ouro perecido mesmo apurado no fogo redute em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo queridos aqui está o objetivo ou para que das provações que eu e você muitas vezes passamos as provações que passamos na nossa vida é para que a nossa fé seja refinada pelo fogo e ela vai ser muito mais valiosa do que o ouro que é o que? como que diz que é o ouro aí? provada no fogo e ela vai ficar então muito mais preciosa como o ouro que é o que? ele usa o termo perecível o termo o que? ouro que passa né? o orifes quando ele pega a pepita de ouro ele põe no fogo precisa de uma quantidade muito grande de calor e ali ela passa pelo fogo e quando passa pelo fogo e cai as pedras isso dói com certeza isso machuca o fogo é quente o fogo arde e incomoda mas é necessário passar por isso para que o ouro que está ali bruto na pedra possa se tornar dourado bonito e Pedro compara as provações da nossa vida como sendo um ouro vai ser a provação vai ser a nossa fé muito melhor do que o ouro que é perecível portanto quando você quando você estiver passando por dificuldades por provações por tentações saiba que Deus usa essas provações para que ele possa nos voltar para que a gente possa ter a nossa fé como diz esse pedra aqui mais preciosa do que o ouro perecível e isso tudo é para louvor glória e honra a Jesus Cristo não tem existem muitas pessoas que estão lá fora que elas têm uma necessidade muito grande de entender essas mensagens quando a gente quando a gente está estudando a vida com alguém muitas vezes uma das perguntas que mais vem a dessas pessoas é o seguinte puxa, meu Deus sabe, se Deus comeu de amor por que ele permite tantas provações tantos problemas de dificuldades na minha vida e aqui está o porquê é porque as provações elas nos fazem pessoas mais semelhantes da vida eu estava na segunda-feira essa agora segunda-feira que se passou nós estávamos todos juntos na Missão Calegre saindo para as ruas e nós saímos então para dar calandradinho e a gente foi para as ruas de Genebra nos dividimos em grupos a gente não pode fazer as ruas porque não é permitido então a gente se dividiu em grupos e a gente foi para locais chaves eu não sei se você conhece a loja da Ubo Boss passa um tram na frente conhece? a gente estava ali nesse dia a gente estava com a nossa grupa e aí do lado da loja dando o plano gratuito convidando as pessoas para participarem dos programas que a gente tem a oferecer e aí enquanto a gente estava dando ali o plano gratuito pararam duas várias pessoas mas entre elas duas pessoas para conversar comigo e aí a gente começa para chegar a pessoa e abrir o coração pelo menos fala a língua como o vatio depois me ensinar não é muito pessoal tem que falar de outro jeito mas você se aproxima da pessoa e aí já pergunta parla tu anglais a pessoa oui não ok e essa gente falou e a gente começa a conversar e aí dessas pessoas pararam duas pessoas e a gente começou a conversar falando o que vocês estão fazendo dando abraço grátis isso o que não é normal em Genebra eu nunca vi isso aqui e aí um deles eu não sei o que para trás a foto por favor do que foi um rapaz a gente esse aí esse é o Estefano ele é suíço e ele me perguntou assim como é que pode jovem aí fazendo esse negócio olha eu mudei meu conceito hoje sobre o jovem porque gente da minha idade olha para os jovens e diz o seguinte isso aí não faz nada só bebe fuma só quer saber de festa mas tudo bem é diferente aqui vocês estão fazendo alguma coisa muito legal eu falei olha que bom e que você gostou eu quero fazer um convite especial para você convidei ele ele falou com certeza eu vou lá e o Estefano ficou muito admirado eu abraço em todo mundo e a gente ficou muito feliz com certeza eu vou lá e aí passou uma segunda pessoa é a Fátima tem uma outra foto essa é a Fátima e ela parou também assim eu parlo inglês não parlo francês sim português sim eu falei também começou a falar português e aí eu sou brasileira olha que maravilha que vocês estão fazendo que bênção olha só olha e começou meu coração começou a ter conversado começou meu coração ela disse o seguinte olha eu tenho um vazio muito grande sabe no meu coração eu faço as coisas trabalho trabalho o dia todo a semana toda chega no final de semana não tem ninguém para conversar eu estou sozinho aqui nessa cidade não tem ninguém eu falei então pode passar aqui que a gente pode conversar aqui ela pediu depois para que eu orasse com ela e a Fátima disse o seguinte olha eu quero estudar a Bíblia há uma semana atrás eu criei coragem já fazia muito tempo que eu queria mas uma semana atrás eu criei coragem e eu comprei uma Bíblia para mim eu falei nossa que legal você tem uma Bíblia assim agora eu tenho uma Bíblia agora você pode estudar lá no grupo que a gente está fazendo todas as noites a gente pode conseguir alguém ter que estar mesmo com você aí falou mostra eu consigo ver essa queda e ela pegou para não perder o contato pediu e-mail pediu um facebook que ela realmente queria e a Fátima é uma pessoa juntamente com o Estefano são exemplos de pessoas que estão por ali começou a estudar o Bíblia quinta-feira estou tendo a estudar quinta-feira é mesmo? olha só é um mundo pequeno e ele está falando aqui para mim que ela começou a dar o Estudo Bíblico para a Fátima na quinta-feira é a sobrinha da Rosalina olá sim é minha sobrinha eu vou ter ela morar no meio para dar a prevenção e convivei a feira para ter tudo dentro da minha casa e ela está com o Estudo Bíblico que benção amém amém igreja? amém amém e a Fátima falou o seguinte olha com certeza eu vou estudar a Bíblia porque eu preciso ouvir de Cristo eu sei que ele tem uma mensagem para mim e eu falei olha só Fátima por favor que bom saber que ela está assistindo Janaína obrigado quase igual quase igual obrigado eu vou falar com ela olha Janaína desculpa 120 pessoas agora pensam que você é Fátima tem muitas pessoas que chegam para a gente e dizem o seguinte ah sabe é muito difícil falar com pessoas que estão na rua são pessoas que só querem saber de trabalhar são usam um termo chamado secularizadas mas quando a gente olha pessoas que estão andando perto da gente e essas pessoas elas encontram a necessidade no seu coração de ouvir falar de Jesus de estudar a palavra de Deus nós podemos entender que há não só as duas pessoas como a Janaína e o Estefano mas existem muito muito mais pessoas que estão abertas e querem ouvir falar do amor de Jesus e é a tua vida transformada por Cristo a vida de alguém que está vivendo esperando uma herança está vivendo de acordo com a herança que é a herança que Cristo prepara para a gente que vai transformar e mudar a vida dessas pessoas e Deus está te chamando hoje para você ser uma testemunha viva há muitas pessoas que estão morando perto de você estão trabalhando contigo passam perto de você todos os dias para que você possa ser usado por Cristo para tocar a vida de outras pessoas que estão perto de você quando Pedro termina essa parte da carta dele ele diz que o versículo 9 ficou o objetivo de tudo isso e agora quando a gente se pergunta mas que herança é essa? que tipo de herança é essa? a gente lê no versículo 9 em palavras claras qual é a maior herança que o Senhor tem para mim e para você e o versículo 9 nos diz obtendo o fim da vossa fé que é a salvação da vossa alma a herança maior que o Senhor tem para você não está aqui neste mundo mas ela está na salvação da sua alma na sua salvação Cristo quer salvar hoje a mim e a você ele quer nos usar como instrumentos vivos para nós fazermos a diferença e tocarmos a vida de outras pessoas que estão perto que estão perto de nós e eu não posso terminar a mensagem dessa manhã sem fazer um apelo para você eu preciso perguntar para você o seguinte quantos querem nessa manhã fazer ou refazer o compromisso com Cristo aceitando o sacrifício dele o seu sangue para a nossa salvação e aceitando a herança que como pai ele está oferecendo para você pergunto quantos querem receber essa herança que ele está dando a você livremente a gente possa ver as mãos amém por isso amém amém por isso sabe que numa aula de teologia o professor uma aluna uma vez perguntou o seguinte professor por que que é importante na hora do apelo a gente se expressar levantar a mão ficar de pé e ir à frente o professor então começou a explanar começou a dizer o porquê você sabe que quando a gente se expressa e toma a nossa decisão se manifestando de forma física a gente já está tomando uma decisão e o Espírito de Deus nos ajuda então a gente poder continuar com essa decisão que a gente está tomando naquele momento que o Senhor te abençoe na tua decisão que o Espírito de Santo continue incomodando você para que você possa a cada dia viver de acordo ou viver como um herdeiro que está esperando uma herança que o Senhor tem preparado para cada um de nós eu quero orar com você eu quero convidar você então a ficar em pé para nós podermos orar e pedir que o Senhor nos ajude a viver pela herança que Ele tem prometido para a gente que é a nossa salvação nosso grande Deus e bom Pai queremos te agradecer Senhor porque a tua palavra nos promete uma herança Senhor incorruptível que não passa não murcha Senhor que é a nossa salvação ajuda no Senhor a aceitarmos a salvação que tu nos oferece ajuda no Senhor a confiar-nos que o teu sangue é o único exclusivamente suficiente capaz de nos salvar e nos ajuda a Senhor a testemunharmos para essas pessoas como o Stefano a Janaína para que elas possam Senhor também serem tocadas por ti e aceitarem Senhor essa herança que o Senhor tem prometido a toda a humanidade entregamos a nossa vida em tuas mãos te pedindo que o Senhor nos guie nesse sábado hoje à tarde às três horas quando estaremos saindo ali da igreja de expressão francesa praia podemos falar do teu amor nos ajuda Senhor a cumprirmos a tua missão todos os dias não só em projetos unidos como esse mas dia a dia na nossa vida nós pedimos em nome de Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador Amém